Bom, eu sou Mauro Fernandes, fotógrafo da natureza, sou marajoara, de origem marajoara. Acho muito importante a fotografia da natureza e o trabalho dos fotógrafos de natureza pela homenagem que eles fazem a esse ecossistema que a cada dia está sofrendo intervenções pela mão do homem, está desaparecendo de forma acelerada. E o nosso trabalho é um trabalho que se torna às vezes uma referência pelo fato de a gente conseguir levar o mundo, não só a cultura local, mas a pauna e flora ameaçadas. As espécies que hoje estão ameaçadas à distinção e algumas que até mesmo já desapareceram, mas que graças à fotografia puderam ser mostradas ao resto do mundo. Então essa arte, que ninguém sabe necessariamente a origem, faz com que a gente nos proporcione a fazer esse trabalho de altíssima importância, que é a catalogação das espécies da fauna e flora regional e até mesmo dos usos e costumes da cultura local de uma determinada região da floresta amazônica. E isso é a base do meu trabalho, espalhar belezas. Meu muito obrigado por testar esse homenagem. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a noite, os da noite, a gente encontra aqui pela trilha. Eles já estão em atividade de predação. Espero que você tenha gostado desse passeio. Muito obrigado e até a próxima.